Eu tenho um lindo nome E no meu coração Gravados com letras de ouro Que não se apagarão Rosa, santa, vó rosa Rosa do meu coração Rosa, santa, vó rosa Me exona a minha oração Quando o desalento Vem me abater Cramo este lindo nome Pra mim defender O teu lindo nome, ó vó rosa Meu consolador Rainha da minha vida Minha divina flor Assim como gravei o teu nome Vó rosa querida Te peço que escrevas o meu No livro da vida Mas como gravei o teu nome Vó rosa querida Te peço que escrevas o meu No livro da vida No livro da vida No livro da vida A eterna 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 vida E ai A eterna vida A CIDADE NO BRASIL